Chegou aqui! Eu dominei essa parada aqui GB é o caramba Que aqui não tem GB não GB não joga nada Essa que é a verdade Quem joga muito sou eu Sou eu Tá? O GB não joga nada Quem tá no comando dessa parada aqui sou eu Vou mostrar como é que se joga o Xenob Strike na parada Pra quem tá se perguntando aí Eu sou o GB Douradinho Se você não me conhece, tá me conhecendo agora E aí acho bom você assistir essa parada, viu? Baratelo David ou Davi Obrigado pelo follow Não faz mais que sua obrigação, certo? Porque aqui nós é o GB Douradinho E nós esculacha todo mundo na parada, certo? Eu pesquisei Você não é campeão de Xenob Strike Eu sou campeão no bagulho Eu fiz o campeonato E eu fui campeão E aí Duda? Obrigado aí pelo sub Tamo junto Não fez mais que obrigação também Me dar dinheiro Vocês acham que eu tenho que fazer essa parada de graça aqui pra vocês? Ah, tá me tirando Depois manda uma mensagem lá no privado do Discord No privado do Instagram lá Que o trouxa do GB vai te responder lá Pra você ganhar os bônus Beleza? Dá um salve lá Que o otário do GB faz esse corre aí pra você Pra tirar os seus bônus Achei que Douradinho usava Glitch Nós não usamos Glitch não, mano Nós só aproveitamos o que o jogo deixa Tá ligado? Não é Glitch Se o jogo deixa É porque é pra usar Vai perder a primeira Eu não vou nada, mano Se perder é porque nós estávamos com a menos Será que esses trouxos só correm? Nossa, é isso mesmo Tá vendo? Eu estou carregando o time com o meu 0 barra 1 Só a minha presença já carrega Tá baluco Eu sou muito bom, cara Sou o deus da parada Aí, ó Ganhei sozinho, clã Tá vendo? É assim que eu carrego o time Que aqui é GB Douradinho no bagulho Tene Faria Obrigado pelo follow aí Não fez mais que obrigação, certo? É assim que nós carregamos o time aí, ó 0 barra 2 Respeito o GB Douradinho no bagulho Aqui é GB Douradinho na parada Viu? Como é que eu sou deus de nobi? Sem eu jogar a gente ganha Só com a minha presença Só a minha presença já faz nós ganhar Tá maluco? Ah, toma aqui uma kunai bomba na sua cara Toma um abraço de polvo aqui, ó Vai morrer Falei que ia matar aqui, ó 1 a 0 já É isso Que isso, time? Ah, eu atropelo o cara Eu atropelo todo mundo Olha lá Que eu sou um monstro Ninguém pode dar conta de mim, não, véi Ninguém aguenta comigo, não Salve Jonas Como é que tá, mano? Tá rolando Tá rolando a live do deus do Shinobi Olha lá Encostei em um e matei, ó Matei outro, olha lá Vixe Eu sou... Mano, GB Douradinho Que atropela todo mundo, irmão Ah, me respeita Vamos, vamos, vamos matar todo mundo Cara, vamos matar todo mundo Ah, não, mano Dessa vez ninguém escapa não no bagulho Nós tryharda Nós é o deus do Shinobi Striker E se nós perder É porque nós tava com a menos, falou? Que é GB Douradinho no bagulho Teria aí o Digno Pra iniciar sua partida Assiste o bagulho aí E aprende como é que se joga essa parada Eu sou o deus do Shinobi Campeão mundial do Shinobi Striker Você nunca conheceu um campeão mundial do Shinobi Striker? Tá conhecendo agora Eu sou o campeão mundial do Shinobi Striker Certo? Eu sou o deus dessa parada Aí, ó É isso mesmo Ó o que a minha aura De deus desse jogo Tá fazendo com o meu time Tá fazendo esses otários aí Jogar bem Tá vendo? Que não sou eu, velho Que não sou eu no bagulho É isso mesmo Ah, parabéns nada, irmão Parabéns nada Esse trouxa aí não fez mais Que obrigação de jogar bem Atropelou e foi atropelado Foi atropelado nada, irmão Aqui nós passa por cima de todo mundo Nós tanca todo mundo É assim que nós joga A casa Seja bem-vindo aí Obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí A live do otário do GB Eu vou nessa, certo? Não fez mais que obrigação De me dar um follow Eu vou nessa Depois o otário do GB Volta aqui pra falar com vocês Certo? É isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Da aula aqui Do GB Douradinho Falou, seus trouxas Do GB Douradinho